Fala rapaziada do YouTube, tudo beleza galera? Você sabia galera que só o simples fato de você não estar trocando filtro de ar da moto de vocês aí pode estar estragando o motor, uma peça simples dessa pessoal aí barata se você não está trocando corretamente o tanto de quilômetro rodado aí você pode estar estragando as peças mais caras da sua moto que é o cilindro, o pistão, tá bom pessoal? e por consequência né, todo o motor ele estraga né, porque entra poeira pra dentro tá bom? então essa peça aqui galera né, é essencial você estar trocando em dia, filtro de ar esse filtro aqui é modelo da Pop, tá bom? fanzinha 2009, mas como a gente sabe muito bem tem pra todas as motos aí em abundância, em oficina, tá bom? casa de peça então pessoal, simples fato de você não estar trocando direito o filtro da sua moto né, pode estar estragando as peças aí da sua moto então confira, leve no mecânico né, pegue a informação com o seu mecânico quanto tempo é, a moto pode estar rodando com filtro né, é, moto de interior pessoal, tem que estar trocando o filtro mais rápido certo? porque é muita terra, muita poeira, tá bom? e fecha ali, é o filtro, certo? e se tiver água, pior pessoal, porque molha o filtro, bate a poeira e fecha, e a moto fica com mau funcionamento até que mesmo na oficina, tem moto aí, que não tá funcionando direito pessoal porque, fechou o filtro né, não passa ar então a moto, ela não tem uma boa resposta na hora de acelerar, na lenta ela funciona mas na hora de acelerar, a gente pode pensar que é carburador ou parte de fiação, tá bom? mas geralmente pessoal, a gente vai dar uma conferida no filtro e o filtro, tá sujo, né, tá, tá podre, tá podre e sujo então, fica a dica aí galera, ó né, dica muito simples, é, muito fácil de resolver você pode estar trocando em casa, o filtro da sua moto tá bom? você pode estar comprando, tá? e pode estar instalando em casa, né, no próprio YouTube tem tutoriais aí de como tá trocando o filtro, o filtro, desculpe, da moto tá bom pessoal? então, aqui ó, filtrozinho aí, parado então, não, é, não vai exigir muito do seu bolso, tá trocando, tá bom? e depois pessoal, né, você vai ter uma recompensa grande que é o motor da sua moto durar muito, tá bom? vai que você não troca, né, daqui oito meses, seis meses vai ser preciso estar tirando a fumaça vai ser preciso estar trocando cilindro, né vai ralar pistão, certo? o pistão vai bater dentro do cilindro, tá bom? e é, é isso né pessoal? vai queimar óleo, vai baixar óleo vai estragar as peças de dentro do motor da parte de baixo só pelo simples fato de você não trocar o filtro corretamente então, fica a dica aí pessoal o simples fato de você não trocar o filtro pode estragar o motor da sua moto certo? então, fica a dica forte abraço pessoal, valeu!